Quem é você? Não! Olha aqui, tem uma cinturada, uma pra cima, uma pra baixo. Vamos procurar aqui por esse andar mesmo. Se a gente encontrar, a gente desce. A Alequina tá gritando, é a Alequina, curiga! A Alequina! Salve, galera do ViniBug! Pessoal, vocês viram aí no vídeo passado que a Alequina foi sequestrada e eu vi muitos comentários de vocês. Na verdade, eu vi todos os comentários e vi muita gente falando que foi a Penny. Eu vou até falar baixo pra ela não escutar. Será mesmo que foi a Penny e a gente não conseguiu descobrir? Porque a gente tava na dúvida se foi a Penny ou a ex-namorada do Coringa, tá certo? Então eu trouxe aqui, olha só, essa X-Shot pra defender a gente agora. Mostra aí, olha só. É muito linda. Olha isso aqui, olha, olha. Nossa, fica com muitas balas, tá? Então é isso. Eu vou com ela preparada agora. Eu vou chamar o Coringa, a Alequina e a Rapina que estão aqui em casa. Sem falar pra Penny, lógico. E vamos descobrir quem realmente sequestrou a Alequina. Então já vai comentando aí, pessoal, se vocês sabem quem é. E até o final do vídeo, espero que a gente descubra, tá certo? Vamos lá. Tá, pessoal, tô aqui já com a ex-Shot. Já botei as balas nela aqui e vou chamar... Ih, eles estão discutindo. Olha que coincidência, pessoal. Eita, desculpa. Eu apontei pra vocês. Coringa, você não soube atirar? Depois eu ensino, mas vamos ao que importa, tá, pessoal? Eu vi que vocês estão falando sobre o sequestro da Alequina, não foi? É verdade. Eu tô muito preocupada porque a gente não sabe quem foi que fez isso. Sim, com certeza. Eu não posso ter certeza que foi a Evelyn? Não foi! Calma. Você tá defendendo? Você tá defendendo, né? Não, não. É porque vocês ficam falando como se a Evelyn fosse minha e... Como você tá defendendo ela? Não, foi estranho. Calma, calma. Coringa. Eu tô falando os fãs. Se você tá dizendo que não foi ela, a gente vai ter que descobrir, tá certo? E tá todo mundo aqui nos comentários querendo descobrir quem foi. Então, meu plano é... Com minha ex-shot, vocês pegam os bastões de vocês. Você... Você vai. E a gente tenta descobrir quem foi o vilão que sequestrou a Alequina, tá certo? Não, não é? Vocês estão corajosos hoje. A gente vai voltar lá, é? O que foi, Coringa? O quê? Peraí. Coringa, você não é sempre o corajoso. Mas eu tô corajoso. É só porque, assim, sabe? Hoje eu tinha planejado ficar assistindo uma série... Você acha isso mais importante do que descobrir quem sequestrou a Alequina? É, melhor eu descobrir, né? Porque vai que seja perigoso. Nossa, como o meu cabelo tá... Então, vamos lá, pessoal. Vai comentando aí se vocês acham que vai ser perigoso e se a gente vai descobrir. Não faz isso, Coringa. Vamos lá, vamos lá. Então, é isso aí, pessoal. Chegamos aqui. A gente tá na dúvida se é uma fábrica ou um hospital abandonado. O que foi? A Coringa tá se escondendo atrás de você. Eu tô vendo, Coringa. O que foi? Ele tá com medo, certezinho. Eu não sei o que eu não tô com medo, não. Coringa, coxa a sua mão aí pra eu ver uma coisa. Vai, faz assim, reto da mão. Faz assim, reto da mão. É, vai, Coringa. Vai, Coringa. Vai, Coringa. Vai, Coringa. Ai, Coringa. E ele tá com medo? É um tique nervoso só. Ah, bom, eu trouxe o meu taco pra vocês precisarem. Tá. É que tem alguém aí. E o Coringa trouxe o dele e eu se molhou, né, Coringa? É que tava chovendo, pessoal. E eu trouxe minha, a minha linda. A X-Shot dourada. Tá certo. Gente, gente. Então, vamos entrar e descobrir se é uma fábrica ou um hospital abandonado e se tem mais alguma coisa lá. E alguma pista pra quem sequestrou a Arlequina. Vamos lá, pessoal. Eu acho que é um exercito de ajuda. O que foi, Coringa? Aí entrou alguma coisa no meu. Ah, mas vamos lá, porque você não tá querendo entrar. Vamos, pessoal. E vamos lá, hein. Olha, pessoal, o mesmo caminho que a gente veio quando encontrou a Arlequina. Arlequina, você lembra por onde você andou? Eu tava dormindo, Vini. Ah, fizeram a Arlequina dormir quando sequestraram ela, pessoal. Tá. Eu acho que é ali pela frente, hein. Quando eu acordei, eu já tava lá dentro. É, cuidado com o buraco. Tem buraco aí, hein, Rapina? E aí, Coringa? Eu escuto uma risada. Uma risada? Sim. Ah, não escutei, não. Vocês escutaram, pessoal? Que tal a gente entrar por aqui agora, que da outra vez a gente entrou por ali? Vamos entrar ali agora, vai. Vai lá, Rapina. Ver se a gente encontra alguma pista aí. Olha, tem um buraco aqui. E, pessoal, eu acho que aqui é uma entrada de um esgoto, hein. Aqui, ó. Não, acho que a Pini não tá aí, não. Parece um túnel. Será que algum vilão entrou por aqui? Não sei. É. Eu não sei também. Com certeza ele entra em vários esgotos, né? Por isso que ele aparece nos cantos diferentes. Coringa, o que foi isso? Quebrou alguma pedra. Nossa, que susto. Não tá entrando aqui, pessoal. E vamos descobrir hoje. O que é que é isso? O que foi? Eu não. O que foi? Eu não vou entrar em mim. Ah, tá. Eu vou na frente. Vai na frente. Não, vai no Vini porque ele tá com a câmera. Ah, tá, Coringa. Entendi. Vamos lá, pessoal, na frente. Que susto. Tem muita coisa pichada aqui. Mas é isso. É, engraçado que a gente não encontrou nenhum móvel, né, pra descobrir se é um hospital ou uma fábrica, o que é isso aqui. É verdade. A gente poderia ver se achava alguma pista, né? Vamos lá, galera. O que será que tem por aqui? Olha aqui a letra que a gente encontrou a última. Lembra que você tava aqui, Arlequina. O que que é isso? Foi, ela tava mesmo ali. Vamos entrar ali pra ver se tem alguma coisa. Vamos lá. Tá, pessoal, vamos entrar aqui pra ver se tem alguma... Ah, cara, é sério? Olha isso, isso, pessoal. Olha. Coringa. Tem uma seta com suas... Parece um... Sabe o que é que isso parece? Um gato. É, parece ser de um gato. Tá, tipo, ó. Coriga e um gato feio. Elogio não, Coringa. Pode ter certeza. Tá, bom. Vamos entrar, pessoal. Olha, pessoal, isso aqui era um banheiro. Tenho certeza, isso aqui é um banheiro antigo, olha só. Só que, é, olha aqui, ó. Devia ser as torneiras aqui, as cubas, e saíram, tá vendo? Poderia ser também, sei lá, algum lugar de lavar roupas. Que lavar roupa, Coringa? Dá pra ver que era um banheiro isso aqui. Olha aqui a parede, igual a do banheiro. Que nojo. Sim. Que nojo. Nossa. Galera, eu sei o que é isso. Eu tenho certeza. Sim, pega aí, pega aí, Arlequina. Olha. Mostra aí, mostra. A roupa da mulher gato. Com certeza, isso é a roupa da mulher gato. Vou comentar aí se vocês acham o que é. Olha, isso aqui é a roupa de cima da mulher gato. Parece muito. É melhor a gente deixar... Foi, Coringa, tá procurando tudo. A mulher gato é a sua ex? Não. Não, não começa com o B. É verdade. Não começa com o B. Ah, tá. Pessoal, encontramos a roupa da mulher gato. Muito estranho e o nome do Coringa. Vamos continuar a nossa investigação. Vamos. Vamos logo. Olha que bagunça, tudo destruído. Olha esse buraco que tem aqui. Pra passar pra outro cômodo aqui, ó. Aqui, ó, também. Parece... Ah, aqui devia ser o chuveiro, hein? Cadê? É, aqui eram os chuveiros, com certeza. Tá. É melhor a gente voltar aqui, não tem mais nada. Eu acho que aqui deveria ter uma privada, porque olha o que tem aqui. É, tá vendo que era o banheiro e agora? É, agora eu acho que era o banheiro mesmo. Tá bom, vamos lá e vamos lá. Não mexe aí, Coringa, vamos embora. Tá. Melhor deixar isso aqui. Vamos continuar a nossa investigação, hein? Até agora encontramos um banheiro e... A roupa da mulher gato. Pareceu um banheiro de fábrica. Eu acho que era porque tinha vários chuveiros. E eu acho que é o hospital, não tem vários chuveiros assim no mesmo banheiro. Então, talvez seja... Olha, sabe o que é isso aqui que eu tô vendo? Isso parece ser uma quadra, olha. Fizeram uma barrinha ali e fizeram outra barrinha ali, ó. É um asilo? Um asilo? E os idosos? Não sei. Eu acho que não, porque... Não dizendo que os velhinhos não jogam bola, né? Mas... É um manicômio. Manicômio? É, o Coringa conhece bem, né? É, você devia estar aqui antes, então. Chamou de muito doido. Olha, galera, tem uma barrinha ali. Aí a gente podia marcar de jogar a bola aqui. Já pensou a quadra dos vilões jogando bola aqui? Gente, mas não viram? Ali tem uma estrela! Cadê a estrela? Caramba, tem uma estrela mesmo, olha. Que linda! Eu amei! A rapina já andou por aqui? Foi a rapina. Não. A rapina andou... Nossa, que estrela feia, hein? É estranha. Tudo isso aqui é muito feio. Tá, é melhor a gente ir embora daqui, vamos. A gente tá demorando demais. É estranho. Olha, vocês lembram dessa letra que colocaram aqui? É o O. O que foi, Coringa? Vamos entrar aqui, que tem o O. Vamos entrar em todas as salas que tinham letras, tá certo? Caramba, aqui tá uma sujeiraça, hein? Ih, pega, pega. Será que tem alguém dormindo aí? Não, ufa. Coringa, pega aí, vai. Da sua irmã? Ah, tá parecendo a irmã. Pega aí. É a roupa da Harley Quinn. Será que ela... Ih, será que ela tá dormindo por aqui? Ai, eu não sei. Será que aqui é um esconderijo dela, Coringa? Então pode ter sido ela que sequestrou a Harley Quinn também, hein? Olha, pode ter sido a mulher gato, ou a Harley Quinn, ou a ex-namorada do Coringa. Alguma bad, não sei, vamos lá. É melhor deixar isso aí. É, eu não sei. Tá, pra não descobrirem que a gente veio pra cá. Tá ficando tarde, hein? É melhor a gente ir logo embora. Vini, Vini, peraí. O que foi? Eu acho que é melhor você me emprestar o celular e ficar com a rede. Eu fico gravando aqui atrás. Eu acho que você tá com um pouquinho de medo. Não, imagina. Tá, mas pelo menos eu tô com a arma e a rede agora. É, é. O que foi? O que foi? O que, prima? O que? A roupa da mulher gato. A roupa, agora o chicote? Tá, já encontrou. Pois é. Cuidado, isso aí dói. Cuidado mesmo, prima. Tá, mas já encontrou a roupa da Harley Quinn, a roupa da mulher gato, o chicote. Olha, eu acho que tem muitos vilões aqui, é melhor a gente ir embora. Eu concordo, viu? O que foi? Ai, não, não. Vai, vai, Vini. Vai, vai. Rápido, rápido. Vem, corre, vai. Rápido, corre. Ai, eu vou esconder aqui dentro. Eu vou me esconder, eu vou me esconder. Rápido, cuidado, 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 silêncio, Vini. Vini, eu tô com muito medo. Eu tô bem. Você não viu o Arlequinha e o Coringa? Eu tô com muita coisa aqui, pessoal. Ele é muito, muito, dá muito medo. Ai, pois é. Você não viu o Arlequinha e o Coringa? Eu acho que eles foram pro outro lado. Ai, eu acho que a gente devia encontrar com ele. Com certeza, porque eles estão com os bastões e eles podem estar sendo a gente. É, pois é, rápido. Tá, vamos lá, vamos encontrar o Coringa e o Arlequinha, pessoal. Vamos, vai. Vai, Vini, silêncio, hein. Olha, se não vem ninguém. Não tem ninguém. Ai, não tem ninguém. Vamos pro Arlequinha e o Coringa vai embora, tá? O que é isso? O que que aconteceu? Ai, não. Ai, irmã, que susto. O que que foi? Eu, hein. Ai, te acolhido. Te acolhido. Ai, a gente se bota agora. Tá muito perigoso. Ai, vamos, gente. Ai, vai, Lago, vai. Cuidado, olha aí se ele não tá aí, hein. Que barulho é esse? Acho que é um avião passando aqui por cima. Será que é algum helicóptero? Será que é algum vilão? Ai, não. Ai, gente, vamos. É melhor parar e filmar e a gente filma lá no carro. Ai, é verdade. Silêncio, silêncio. Cuidado. Nada, nem ninguém. Vamos pro carro, tá certo? Vamos. Vamos, vamos. Ai, vai. Eu espero que não, hein. Vamos embora, bem rápido. É, vamos. Eu, hein, eu tô com medo, gente. Rápido, rápido. Rápido. Ai, não, não, não. Vai, Arrequina, vai. Vai, Coringa. Ele tá fugindo. Cuidado, cuidado, prima. Cuidado, prima. Rápido, rápido, vem. Olha, eu acho que podem vir outros vilões. É melhor a gente correr, hein. Eu acho que sim, hein. É melhor a gente ir bem rápido. Vamos, vamos, prima. Entra. Ai. E aí E aí E aí Obrigado.